Então, sábado, não é de manhã, já passou um pouco, estamos aqui em Piracicaba junto com um monte de vagabundo, olha isso, aqui em Piracicaba dando aquele rolezinho, se você não andou porque saiu na balada para pegar a mulher e não pegou ninguém, estou a f***. Música O campeonato que não era campeonato, na verdade era Black Street. Música Cerrada a Lia, pá!